Nós encontramos o Borracha aqui, ó, o Borracha e os seus filhos, filho, não dá nada, ó. Isso aqui é maca de hospital, tio? Olha aí, ó, não dá nada, ó, tem um Atari aqui, ó. Aqui o peixinho é ao vivo, ó, com cebola e tudo, ó. Quanto que é esse iPhone aqui, pai? Quarenta. Quarenta conto? E esse chifre aqui? Quem que é? Esse é seu ou não, né? Não. É de um cara aí? Esse aqui é daqueles que você bota a vida em perigo, ó. Olha aí, rapaziada. O que a gente achou aqui, ó, faz agora, a gente achou, estouramos aqui, ó. Aí, canalha, se inscreva no canal do 1 Colecionador. Dá trabalho pintar esses muros, pai. Aí, rapaziada, acabamos de chegar aqui na feira do rolo de Osasco aqui, ó, Padroeira 2. Não dá nada. Bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo. Uhul! Olha aí, borracha, achamos aqui um Black Ops 4 e um Tito Don't Fall. Esse é os de 5, pai? Pode botar esse. 5,50. 5,50? Mas tá vendendo, tá trocando? O que você faz aí? Aqui é pra... Está de nervo? Pra trocar? Funciona? Tá quase. Tá quase, né? Aqui é no escuro mesmo, né? Escuro. Pra botar a vida em perigo, ó. Então tá aí, gente, ó. Botando a vida em perigo aqui, ó. Na feirinha do rolo aqui de Osasco. Ah, gente, ó. Xbox luz vermelha e quanto que é esse aqui 300 reais nele controle você não tem controle jogo não tem sem controle na luz vermelha as entradas funcionam certinho as entradas funcionam certinho só tá na luz vermelha é uma pecinha que tá quebrado e volta para vermelha e aí eu vou te contar que você tá certo não vou colocar vermelha de novo e aí E aí, rapaziada Tamo aqui na feira Em busca do feijãozinho Cê é louco, borracha É só os imortais que vão aqui Tamo estralando na feira Emoções fortes podemos sentir aqui agora Cê é doido E a galera Tá só observando E a feira tá lotada aqui, mano Se você é novo, já se inscreve no canal pra dar essa força pra gente Porque nós tamo indo ao encontro do mais raro Cê é meleco Dá um liga aqui na feira do rolo Aqui o peixinho é ao vivo Com cebola e tudo Cebola, vinagrete Quanto que é um peixinho desse aí, pai? Hoje Quatro reais Quatro reais? Frito já? Já Ainda vai com vinagrete ainda? Isso É, rapaz, ó Aí é pratão, ó Da hora Olha aí, borracha, ó Achamos aqui um super 16 em 1 Do Mega Drive, ó Ó os joguinhos que tem Street of Rage de 1, 2, 3 Street Fighter 2 Comic Zone Batman Contra Doom Troopers Doom Troopers é bom, hein? Jurassic Park 1, 2, 3 Caramba Essa coletânea é diferenciada Ô tio Essa daqui é quanto? Essa daqui do Mega é quanto? 80 Mas o que que tá acontecendo aqui? Roda no Play 4 também? 80 conto só de raiva aqui, ó Então liga, gente Tá aí, ó Daquelas chinesinhas Mas os títulos compensam, né? Olha a carcaça A carcaça também é legal Então tá aí, ó Borracha Achamos aqui um iPhone aqui, ó No estado de nervo, não é isso? Esse aqui, ó Opa Esse aqui é originalzinho, ó Esse aqui é pra tirar foto Esse aqui deve ser os de 5 conto Vou até perguntar pro tio aqui, ó Vou deixar até esse card aqui do celular da Tectoy aqui, ó Pra vocês dão uma olhada no review completo que eu fiz Quanto que é esse iPhone aqui, pai? 40 40 conto? Mas é feira do rolo aqui mesmo? 40 Funciona, ó Funciona isso aqui? Funciona, mas tem que arrumar, ó Não dá nada Isso aqui, acho que... Ah, tá só com risquinho na tela aqui, mas... Não dá nada esse iPhone aqui 40 conto, ó Pra botar a vinda em perigo E tem que tirar esse durex também pra usar Olha aí, gente Olha que da hora A gente achou um autoposto aqui, ó Marcando Rosita, Aesso Quanto que é esse autoposto? Quatrocentos Olha, ele tá completinho, né? Década de 80, 300 Caramba E tá na caixa ainda, né? É umzinho da década de 80 aqui, ó Que legal Aí, rapaziada Dá um liga aqui, ó A gente achou aqui, ó Uma parte de cartão telefônica aqui Tiozinho aqui Ele tá querendo 30 conto, mano Tá muito caro aí Ô, tio 30 é o mínimo? É, já leva a maleta Já leva a maleta Dá uma maletinha aqui, ó E cada um é quanto? 50 centavos? É Ó, 50 centavos aqui, ó Tá vendo aqui Como eu tenho um Acho que uns 5 mil cartão Aí, tipo Pra mim já fica meio difícil Saber qual que eu tenho Qual que eu não tenho Né? Às vezes tem um ou outro assim Que é bonitinho assim Relevante Né? Não tem nenhum do Cartão Senna Não tem nenhum do De Copa do Mundo Não tem É... A maioria é mais do mesmo, né? Mas tá aí Uma boa opção também E olha aí, pai A gente tá aqui na feira Aqui, ó O que a gente encontrou aqui, ó Uma maca Isso aqui é maca de hospital, tio? É maca Olha aí, ó Não dá nada, ó Tem um Atari aqui, ó Já tá na emergência Esse Atari aqui, ó Cê é doido, filho Debaixo do sol quente Aqui pegando fogo, filho Olha aí, ó Moções fortes Podemos sentir Quanto que é um Atari Desse aqui, pai? E esse Atari aqui Tá quanto? Mas é shopping aqui? O que que tá acontecendo? 150 reais aqui, ó Um Atari hospitalizado Aqui, ó A Atari já tá em cima Da máquina aqui, ó Pronto pro resgate Aqui, ó Não dá nada, filho No meio da feira Que cê é doido, maluco Aí, canalha Se você é novo no canal Já se inscreve agora Pra dar essa força Pra nós aí, ó E a plateia tá como? Tamo aqui estalando Na pera do rolo, pai Cê é maluco Bora lá Vamos continuar botando Nossa vida em perigo, filho Não dá nada Olha aí, ó Quanto que é um quadro Nesse, patrão? É seu, não? Aí, ó Achamos uns quadros Da hora aqui, ó Os quadros bonitos ali O Leão de Jesus ali Rumo ao X Ali, ó E aquele ali é relógio, ó Achamos uns baralho aqui Achamos um Uma champanhe aqui Rapaz, tá fritando no sol a champanhe, mano Cê é louco Se liga, borracha, ó Achamos aqui um mini tecladinho, ó USB Quanto que é um desse aqui, pai? 15 conto 15 conto Funciona? Funciona? Funciona ou funciona? Tem que arrumar? Funciona ou funciona mesmo? E esse chifre aqui? De quem que é? Esse é de um cara O senhor tá embutido ainda O senhor tá embutido ainda E esse chifre aqui é quanto? 20 conto 20 conto Rapaz E tem uns caras que ganham um de graça, né? Vem na feira tem que pagar pra tomar chifre, ó E esse joguinho aqui? Sai quanto? Tem dois aí Quanto? Tem dois aí Mas é 30 conto? É Mas é shopping? O que que tá acontecendo? Shopping, shopping, shopping Shopping, né? Olha aí, ó Tem dois joguinhos aqui, ó Funciona? Funciona Opa, vamos ver se tá arriscado Vamos ver Opa, esse aqui deve tá funcionando mesmo, ó É de qualidade aqui, ó 30 conto aqui Leva os dois na promoção É Black Friday? Como é que é? Black Friday É, opa Promoçãozinha especialzinha carregada aqui, ó Dá um liga nesse teclado aqui, ó Esse aqui, fi Já aceita cartão, mano Esse cartão Esse teclado aqui parece que já aceita cartão, ó Dá um liga, ó Tem tipo um pininho lá dentro ali, ó Esse aqui é diferenciado É dessa marca aqui, ó Tem molde Não dá nada Quanto que é um desse? Quanto que é um teclado desse? 10 conto Olha aí, ó 10 conto Ele tá novinho, ó Tá fritando no sol aqui, mas tá novinho Só que ele é do modelo antigo, ó Até o fio tá Atirou até da embalagem aí, ó Tá certo, ó 10 conto, ó Borracha A chama aqui, ó Um Mario e um Luigi aqui no estado de nervo, ó Na caixinha de papelão aqui Dá um liga aqui, ó Isso aqui deve ser uso de 5 conto Ó tio Tio é foda, né? Quanto que é um Mario desse aqui? 70 conto 70 conto, mas já vem com castelo também? Junto com a princesa? Tá, tá, tá Aí, gente 70 conto aqui, ó Um Mario e um Luigi aqui no estado de nervo aqui, ó E funciona, né? É de borracha não tem nada pra apertar Nada pra ligar, ó Então tá aí, ó 70 conto, ó Não dá nada Aí, canalha Você é maluco, ó Se inscreva no nosso canal aí, ó Nós encontramos o Borracha aqui, ó O Borracha E os seus filhos, filho Não dá nada, ó Dá um liga E tem mais borracha ali atrás da moita ali Mas não dá pra ver Olha o outro ali, ó Escondidinho ali em cima ali, ó Tá vendo? Rapaz, e o bichinho ali, ó Galera que queria fazer um bacon aí, ó Olha aí, ó O golpe tá aí, pai Cai quem quer, ó O bichinho tá comendo a comida de dentro do rio, mano Cê é maluco, filho Cê é doido Olha aí, rapaziada O que a gente achou aqui, ó Rapaz, agora a gente achou Estourando aqui, ó Dá um liga, ó Aquele joguinho lá de... Ah, de tambor Do Nintendo Wii, ó Originalzinho Olha que legal, ó O Wii Fist Né, aquele da balança Tudo original japonês, ó Wing Elev 2008 Playmaker Né, tem um outro joguinho aqui Japonês aqui pra botar a vida em perigo Aí tá aqui, ó Olha o alarme tocando Aí tem o que, ó Mano, esse aqui eu achei da hora, ó Olha que legal Esse aqui é uma edição especial Vem um controle e a caixa, ó Só que é japonês também Não sei o que que é, ó Dá um liga Aí tem um controlezinha aqui Só que tá sem o controle e tal Aí tem o Wii Faz parte de joguinho? Até, faz parte aqui, ó Tem a caixa dele também, ó E aqui, ó Tá a balança Do Nintendo Wii, ó Olha aí, ó Faz tiro aí Não, pode deixar aí Não precisa tirar, não Tá a balança Aí tudo no combo Quatrocentos quanto? Quatrocentos reais, ó Tá aí, gente Agora, esse aqui eu achei da hora Essa caixa aqui, mano Rapaz, o sol tá quente aqui Tá fritando E o Wii tá completinho Rapaz, a caixa tá até pesada, mano Cê é doido Tá certo Ah, os dois controles também, ó Tá certo Borracha, dá um liga A chama aqui Um Nintendinho clássico Fritando debaixo do sol quente Aqui, ó Dá um liga Tem aqui os controles, ó Aqui a porta de controle dele, ó Deixa eu puxar aqui pra vocês verem Ó que legal E aqui parece que é tipo aquelas entradas de controle de Nintendo Wii, ó Esse aqui é daqueles que você bota a vida em perigo, ó Parte de trás aqui, ó Dá um liga Cê coloca aqui o cabo AV E coloca aqui a entrada aqui de... 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 Como é que fala? Carregador de celular Aí vem dois... Tem 600 joguinhos, né? Aí vem dois controles aqui, ó O controle tá no estado de nervo O que mais, ó Outro controlezinho aqui, ó Vamos perguntar pro tio aqui Quanto que é esse aqui Esse aqui deve ser de 5 contos Oi? Ó tio 70 dólares Ô borracha Quanto que é um desse aqui? Mano, esse aí tá vendendo 50 Mas por que que tá acontecendo aqui? É feira do rolo, é isso? É, mano 50 contos? Tem que ser barata as coisas É nada E... Funciona? Funciona direitinho, testa na hora Funciona direitinho, testa na hora Quantos joguinhos tem na memória? 600 600 Então tá aí, gente Quem quiser botar a vida em perigo aí, ó 50 contos Super Nintendo Classic Game aqui, ó Esse aqui É um encontro do mais raro Para que eu possa continuar botando a minha vida em perigo Visitando a capital do cachorro quente Encontrando Muamba de qualidade Considere se tornar um membro do canal Ou então ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador E assista também os últimos vídeos aqui do canal Os cards estão na tela Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!